Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Recentemente, a tensão entre a Lila Libra e Selatra Koglu teve um grande impacto no mundo das revistas. Enquanto os rumores do set da série em que a dupla protagonizou em conjunto despertaram a curiosidade dos fãs, as denúncias contra Selatra Koglu ocuparam a agenda durante muito tempo. As alegações de que parte do comportamento de Selatra Koglu no set da série não foi profissional geraram grandes debates nas redes sociais. No entanto, a Lila Libraim foi o nome que quebrou esse silêncio. A famosa atriz deu finalmente uma resposta clara às acusações contra Selatra Koglu e esclareceu os seus fãs ao fazer declarações claras sobre o assunto. Selatra Koglu tornou-se uma estrela da série em que partilhou papéis principais com a Lila Libraim e fez um grande avanço na sua carreira de atriz. No entanto, nas frases posteriores das filmagens da série, começaram a surgir rumores negativos sobre algumas das atitudes de Selatra Koglu no setembro. Supõe-se que o jovem ator tenha criado alguns problemas no clima dos setes e principalmente isso veio ao de cima por causa dos desentendimentos que teve com a equipa da série. Uma das alegações mais marcantes foi que Selatra Koglu passou por momentos tensos na sua relação com os seus colegas de Elenco. Alguns trabalhadores do sete alegaram que o jovem ator exibiu um comportamento pouco profissional durante as filmagens da série e que, por vezes, fazia com que as filmagens fossem interrompidas. Tem sido frequentemente afirmado que a sua colaboração com a Lila Libraim também foi afetada por este processo. Todos estes rumores trouxeram à memória a questão de saber se poderia haver um ponto de viragem na carreira de Selatra Koglu. Embora durante muito tempo não tenha havido nenhuma declaração de Selatra Koglu face a todos estes rumores e acusações, o silêncio de Elenco Libraim sobre este assunto também foi notável. No entanto, a Lila Libraim fez finalmente a declaração que os seus fãs e os meios de comunicação social esperavam ansiosamente. A famosa atriz afirmou que as acusações contra Selatra Koglu são injustas e salientou que alguns dos acontecimentos ocorridos no sete se deveram a mal-entendidos. Nas suas declarações, a Lila Libraim defendeu a sua relação profissional com Selatra Koglu e disse que as atitudes da jovem atriz no plateal são exageradas. De acordo com a Lila Libraim, de vez em quando ocorriam desentendimentos naturais entre a equipa durante o processo de rodagem da série, mas isso não se deveria ter tornado uma questão pouco profissional, a Lila Libraim disse. Somos todos humanos e, por vezes, podemos reagir emocionalmente em condições de trabalho difíceis. No entanto, Solá é uma atriz altamente profissional e sempre focada no seu trabalho no setembro. Sempre gostei de trabalhar com ele e considero estas acusações contra ele completamente injustas, disse. Esta declaração de Lila Libraim teve um enorme impacto nos seus fãs. As mensagens de apoio a Selatra Koglu começaram a chegar, sobretudo nas redes sociais. A declaração de Lila Libraim foi suficiente para inverter esta perceção negativa da carreira de Selatra Koglu. Após a declaração de apoio de Lila Libraim, muitos fãs começaram a salientar o quão talentosa e profissional a atriz Selatra Koglu é realmente. Embora as acusações contra Selatra Koglu tivessem o potencial de prejudicar a sua carreira, a declaração de Lila Libraim foi vista como um passo importante no processo de recuperação da carreira do jovem jogador. Muitas pessoas acreditaram que Selatra Koglu tomaria uma posição mais firme contra estas acusações após as declarações de Lila Libraim. Além disso, o facto de um ator experiente como Lila Libraim ter feito esta declaração teve um impacto positivo na imagem de Selatra Koglu na indústria. Poderá haver outra história por detrás das acusações contra Selatra Koglu. Segundo algumas fontes, as tensões subjacentes vividas no set foram o stress do sucesso da série e as intensas condições de trabalho. Lila Libraim disse no seu comunicado que o stress do ambiente pode, por vezes, levar a malentendidos dentro da equipa. Lila Libraim afirmou que sobretudo o ritmo intenso de trabalho pode, por vezes, criar tensão, mas estas situações devem ser resolvidas profissionalmente. Estes tipos de incidentes que ocorrem nos sets são, na verdade, uma das situações que a indústria das séries televisivas enfrenta com frequência. A intensa agenda de trabalho, as longas horas no set e as grandes expectativas podem, por vezes, causar tensão entre o elenco e a equipa técnica. No entanto, a cobertura mediática e o exagero destas tensões podem prejudicar as carreiras dos jogadores. Selatra Koglu também terá sido vítima de tal malentendido neste processo. Esta declaração de Lila Libraim não só afastou as acusações contra Selatra e Koglu, como também levantou novas dúvidas sobre a relação profissional entre os dois. Lila Libraim e Selatra Koglu chamaram a atenção pela sua harmoniosa prestação no projeto em que contracionaram juntos. Os fãs sabiam que a sua relação era amigável, considerando que a dupla também se dava bem fora do ecrã. Esta declaração de apoio de Lila Libraim também reforçou a especulação de que este tenha um forte laço de amizade com Selatra Koglu. O claro apoio de Lila Libraim e Selatra Koglu fez com que muitos acreditassem que a sua amizade não se limita ao ecrã. No entanto, Lila Libraim enfatizou nas suas declarações que avalia as suas relações com Selatra Koglu apenas num ambiente profissional. Após esta declaração de Lila Libraim, todos os olhares se viraram para os futuros projetos da dupla. A dupla conquistou uma grande base de fãs com a sua atuação harmoniosa no concerto em que apareceram juntos. Os fãs questionam-se se Lila Libraim e Selatra Koglu participarão novamente juntos num projeto. Principalmente após esta declaração, espera-se que a harmonia entre os dois continue e que trabalhem juntos em novos projetos. Alia Libraim afirmou que planeia participar em novos projetos com o Selatra Koglu no futuro e afirmou. É sempre um grande prazer trabalhar com a Selatra Koglu. Se houver um projeto adequado, terei todo o gosto em trabalhar com ele novamente, diz. A declaração entusiasmou os fãs da dupla e mostrou que provavelmente participarão em novos projetos juntos no futuro. Alia Libraim quebrou o silêncio sobre as acusações contra Selatra Koglu e fez uma declaração firme e ofereceu todo o seu apoio a Selatra Koglu. Esta afirmação parece ajudar Selatra Koglu a ultrapassar este período difícil que enfrentou na sua carreira. Embora as declarações de Alia Libraim enfatizassem o profissionalismo de Selatra Koglu, este observou que os mal-entendidos no ambiente estabelecido não devem ser exagerados. Os seus fãs e os meios de comunicação social acompanharão de perto o futuro percurso de Selatra Koglu e como irá abordar estas acusações. No entanto, o apoio de Alia Libraim é visto como um passo importante para o jovem ator reanimar a sua carreira e fortalecer o seu lugar na indústria. Tchau! Tchau!